Vai encontrar Amigo que você ama e que te faça o que fez Amigo Me faz chorar Toda a lágrima que um dia eu derramei por te querer E vai sentir a data de infeliz e tens alguém que só te ganha Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama Não sei Será comigo nem o terremoto ou o seu olhar Apesar de tudo que me via me deixei levar Que você ama e que te faça o que fez Contigo Me faz chorar Cada a lágrima que um dia eu derramei por te querer O que eu derramei por te querer E vai O que eu derramei por te querer O que eu derramei por te querer O que eu derramei por te querer